Que o Pablo Marçal não se dá muito bem com a Natuza Nery da Globo News não é novidade pra ninguém. E que ele fala tudo, nada bem não. E desta vez, pra variar, o Pablo Marçal resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa na frente dela. Ele disse tudo, sem papas na língua. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo, esse aqui é o pé de pano, que não é negado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no nosso dia a dia. Sem mais delongas, vamos ver o que ele falou. E já que tá acabando, eu queria aproveitar, Natuza. A gente se conheceu no negócio do Rio Grande do Sul, eu queria te fazer uma pergunta. Até pra gente terminar esse assunto. Você acabou, num programa de televisão, fazendo uma... Eu acredito que foi um pouco fora da realidade falar que eu fiz fake news por conta de Paulo Pimenta e tudo. E foi comprovado pelo SBT, pelo governador do estado de Santa Catarina. Eu fui um dos civis que mais ajudaram o Rio Grande do Sul, encaminhei 206 carretas pra lá. Foram milhões de suprimentos, mandei minhas aeronaves, parei minhas empresas, criei aplicativo de resgate, fiz tudo. Eu não quero medalha de herói, ninguém precisa falar que eu sou herói, mas eu queria saber de você. Porque na injustiça que você, como uma jornalista, acabou fazendo, eu tive 56 milhões de visualizações e uns 200 mil comentários e acabou criando uma indisposição entre eu e você. Eu queria saber se você sustenta aquilo que você falou meu, da minha pessoa, que eu produzi fake news, ou se você, de alguma forma, vê que aquilo foi um erro. Porque eu quero até remover o processo que eu fiz contra a Rede Globo e a sua pessoa, porque eu não tenho interesse em levar isso adiante. Candidato, a gente precisa realmente... Senão o senhor vai acabar tendo um tempo maior do que os outros e isso não é justo. Você se arrepende ou não de ter falado? Que tá mantido e o tema é eleição. Candidato, o tema não sou eu. Infelizmente, a gente terminou... É porque prejudica o tema sou eu. Você falou de mim e aí o tema prejudica a minha pessoa na eleição. Sim, eu sei, candidato, mas a gente tá falando de propostas. Tá bom. Tá? O que foi dito, tá mantido. O Pablo Marçal fala tudo na lata. Você viu só a pé de pano. E ele rasgou o verbo e disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Deixem o like e ativem o sininho. É isso aí. Faça o que o Pedro Pablo disse. Muito obrigado. Tá bom.